E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto e galera, nós estamos escondidos aqui em cima da árvore porque tem um monstro na minha casa e é um monstro comilão do bocão, né, Kelvinho? É. E é o Taz, galera. Ele come tudo que vê. Ele come parede, ele come blocos, ele come porta, ele come cama e ele queria me comer também, queria comer o Kelvinho. Sim. Então por isso que a gente tá aqui em cima, que o bicho é bulto, o bicho é bravo. É, mas ele pode comer a árvore também, esqueci. É, verdade. Mas Kelvinho, para resolver o nosso problema, eu tenho essa Lucky Block, que é uma Lucky Block que chama Lucky Block Squad. Não sei porquê, mas eu tenho. É, só que ela tem um desenho bonitinho, amarelinho. Tá vendo? É bem daorinha, né? Sim. E Kelvinho, olha só, hoje eu vou fazer um desafio muito difícil. Muito difícil? Exatamente, Kelvinho. Olha só, pega aqui. Peguei. Galera, olha só, um desafio desafiador do desafio do Ultra Mega Desafio aqui hoje. Eu quero ver se vocês vão ganhar do Kelvinho, porque o Kelvinho vai ter um desafio muito difícil. Kelvinho, eu já falei difícil um bilhão de vezes, mas porque, sabe por quê? Por quê? Porque é difícil. Ah, não. Kelvinho, é o seguinte, você precisa acertar uma flechada na minha cabeça. Aí tá bom, né? Tá muito longe. Você pode acertar em qualquer lugar, em qualquer parte do meu corpo, antes do inscrito deixar o gostei, beleza? Mas aí tá bom. Ok? Tá. Então tá mirando já em mim? Como assim, mano? Tá, eu não vou se mexer, tá? Tá. Então, ó, na hora que eu falar já eu vou parar, beleza? Tá. 3, 2... Galera, não esqueçam, deixa o like super ultra mega rápido, porque eu acho que o Kelvinho vai me dar uma flechada no joelho. 3, 2, 1... Já! Errou! Ai! Como? Caraca, mano! Ai, ai! Você me deu uma flechada, Kev. Você acertou o meu fígado. Ai, meu Deus. Kelvin, ele tá aqui! Outras mania! Meu Deus! Ele tá com o bocão dele ali. É melhor a gente começar a abrir as Lucky Blocks. Sim, mas eu acho que todo mundo não sei. Deixa o like, será? Será que... Galera, será que... Não, eu acho que você perdeu, sabe por quê? Por quê? Porque você não acertou de primeira. Ah, mas também acertei de segunda, então é um pouco rápido. É, é um pouco rápido, mas não é tão rápido porque não é rápido. Eita, mano, o que eu consegui aqui? Ai, eu consegui, mas pode que dá... Ah, é bom o material. Que dá 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 8, 0, 3, 4, 5, 6. Meu Deus! O que que é isso? É um trilhão, é? É um trilhão. É um trilhão de dano? Meu Deus do céu. Você vai matar o monstro por 3 bilhões de vidas. Pode espalhar, papai? Não. Não pode, não. Tá bom. Lógico que pode, né, Kelvin? Oxe. Qual é o seu problema, mano? Nossa, galera, eu fiz uma armadura. E agora eu posso fazer uma calça. Uma calcinha? Oh, peraí. Bugou alguma coisa, galera. Calma, calma aí, calma aí, calma aí. Não tinha efeito pitoral? Eu acho que eu tinha, não tinha. Tá. Uou! Uou! Você tá pensando que eu sou você? Olha aqui. Não, você tá pensando que eu sou você. Ó, você me dá uma flechada, hein? Uhul! Vamos. Eita, o que que é isso? Kelvinho? O que é? Mano, olha, eu tenho um spinner. Aí? Tem um terceiro espalho aqui, ó. Mano, eu tenho um spinner, mas ele é a cabeça de uma pessoa, tá vendo? Sim, e o meu... É um... Sei lá o que é esse negócio aqui, mano. Qual é o mais grande? A minha linha é a sua. Dá sem... Não, um milhão de dano. E o meu dá mais, né? O meu dá mais. Tá. Aqui, ó. Sério? Deixa eu ver. Turo. Uhul! Meu Deus! Nossa, você vai dar muito mais. Nossa, mas eu tenho uma cabeça aqui, velho. Será que eu posso usar essa cabeça? Eita! Olha aí, Kelvinho. Eu sou uma pessoa diferente. Olha, Kelvinho. Eu sou eu, mas não sou eu. Eu sou alguém que não é eu. Entendeu? Ah, gente. O que foi? Hoje eu vou ser o Get to Play. Boom! Uou! Ai, tô tirando. Ah, era uma bota esse aqui, mano. Olha que da hora. Boa Deus. Mentira! Galera, deixa eu quebrar esse aqui. Porque tá escrito que esse aqui, ó. Cadê? Não é esse. Ó, peraí. Eu sou outra pessoa. Completo. Tá vendo? Quem é esse ser, Kelvinho? Não sei. Eu não faço a mínima ideia. É um youtuber. Será que é um youtuber? Não conheço. Deve ser um youtuber, sabe de onde? Lá das gringas. É. Deve ser. Não sei de onde é, não. Mas, galera, se vocês souberem, vocês podem comentar aqui. Oi. Olha pro meu spinner. Cadê? Nossa, que da hora. O seu muda de cor, mano. Uou. Deixa eu ver. Legal, né? Legal, mano. Eu sou outra pessoa. E ainda tem o Fifi Speeder pra ter outra pessoa. Eu sou muito imorrível. Tá aqui, ó. Obrigado. Deixa eu quebrar aqui. Uou, já conseguiu. De novo. Nossa, que aderro, né, papai? Uou. Um arco. Mais bloquitos. Uma picareta que dá... Nossa, a picareta dá sem de dano, mano. Pera aí, galera. Meu de dano? Sem de dano. Ah, tá. Mano, o que que é isso? Ah, é tipo uma espada. Oh, cadê a bancada de trabalho aqui, mano? Ah, não fiz, né? Calma aí, mano. Calma aí, que agora... Agora sim. Pronto. Será que você quer algum tipo de material, galera? Ah, não. Pensei que fosse. Será que é de comer, então? Vamos ver. Ah, é de comer. Uou. Olha. Meu Deus. Eu sou imorrível. Caraca. Aí sim. Boa, galera. Opa, conseguiu outro. Nossa, galera. Esse aqui, eu não sei. Deve dar um trilhão de dano. Porque é o tanto de zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e zero. Galera, nove e zero é o quê? Será que é um milhão? Um trilhão? Um quadrilhão? Não sei. Não faço a minha ideia. Eita, eu tô super rápido. Tô super mega ultra rápido. Ah, eu consegui um... Ah, será que é boa? Ah, se eu colocar essa, eu posso voar. Então, eu vou usar esse. Porque é mais imorrível. Eita. O que é isso aqui? É mais material? Ah, esse aqui é mais material. Eita, Kelvin. Que susto, mano. Eita, tem mais coisa aqui, ó. Jogado aqui, Kelvin. Por que você tá deixando todos os bugs jogados aqui, velho? Olha, o que é isso, mano? Olha! Ah, dá 100 de dano. Oh my god! Mano, isso aqui é uma espada, galera. Olha só. Oh my god! É uma espada bizarra. Mano, essa Lucky Block é a mais estranha que eu já abri aqui no Minecraft. Sim. O que é isso, mano? Eu preciso de um capacetorvis. Aqui, ó. Sai da minha frente. É. Você tá me atrapalhando. Tô infinito de forte agora. Tô brincando. Eu tô indo atrás de você. Cuidado, sai fora. Oh, um arco. Caraca! Que arco bolado, mano. Olha só, olha. Todo colorido, Kelvin. Posso testar em você? Pode. Meu Deus! Eu quero testar aqui em você também. Não! Vai. Ai. Que dor. Não quero mais brincar de arco, não. Não quero isso. Tá, 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 tá. Oh, mais material azul dessa vez. Chuva! Pera aí, galera. Agora eu tenho isso daqui, mano. Heavy. Kelvin. Qual será que é melhor, galera? Eu não faço a mesma ideia. Depois eu vou fazer uma outra botinha diferente aqui. Oh, capacete, mano. Cara... Nossa, Kelvin. Você tirou muito dano do meu capacete. Então eu acho que eu vou trocar. Vou usar... Eu tinha pegado outro aqui agora, mas eu não tô achando... Aqui, ó. Isso aqui? Não, isso aqui não é capacete não, mano. Não sei, isso não. Tá. Nada. Como assim? Por que não tá vendo nada? Opa, outro... Amarelo. Já tem amarelo. Já tem uma coleção de spinner, Kelvinho. Oh, outro arco bolado, mano. Eu tenho a coleção de spinner, todos os spinners, porque é meu colorido. Ah, é verdade, né? Você tem um super mega colorido. E eu tenho a flecha boladona, aquele boladão lá, e eu tenho essa espada aqui. Oh, uma espada boladona, Kelvin. Morri. Oh. Dá quantos de dano? Nossa, só cem de dano. Como assim, tio? O meu dá... 1.350. 1.350. Eu tinha conseguido um capacete, eu tinha certeza, galera, mas... Olha só, não tá aqui. Esse aqui eu vou jogar fora, porque eu não vou usar. Esse aqui também é tipo de uma espada. Eu já tenho espada mais forte, então eu não vou usar. Ah, pera, mas tem essa espada aqui, ó. Isso aqui é uma calça, mano. Calça bizarra. Mas eu vou continuar usando essa. Eu tenho o spin do Wander. Ah, eu tenho esse capacete aqui, mas eu tinha pegado um preto, se eu não me engano. Eu acho que eu tô doidão, hein? Tô ficando doidão, Kelvinho. Tô ficando mais doido do que doido. Tá. Eita, não. Não quero isso aqui, porque eu já tenho. Oh, um batinho aqui diferente, mano. Tá querendo me roubar, né, Kelvinho? Tô vendo você, mano. Não, não, não. Eu quero te falar alguma coisa. Calma aí, deixa eu terminar aqui. Tô acabando. Minhas lucky blocks. Peguei muita coisa aqui, ó, mano. Olha isso. Que isso, velho? Calma aí. Olha, oh, my God. Oh. Eu sou abelha. Oh. Nossa, Kelvinho. Olha o meu peitoral azul. Parece que tem um bebê voando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha nele. Olha aqui na frente dele. Não parece? Um bebê voando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Que bizarro, mano. Que lucky block, mas bizarra. Na moral, mano. Tô com medo de ser lucky block aqui. Eu vou te picar, tá bom? Vai o quê? Eu vou te picar. Me picar? Sim. Por quê? Porque algo pra minha cabeça. Eita, mano. Você tem um bagulho de abelha na sua cabeça. Sai daqui. Eu vou te picar. Ai, não. Sai, abelha. Ah, não. Agora a minha gente vai te picar. Não, parou, parou, parou. Desculpa, Kelvinho. Pedi desculpa. Oh, peguei um azul. Meu Deus, Kelvin. Olha esse. O tanto de dano que dá, mano. E esse aí é bruto, velho. Tá, então eu quero ver esse aqui. Esse aqui dá infinito de dano. Você tem infinito de dano? Tem. Cadê o meu? Você jogou aqui? Tá aqui, ó. Peguei. Ah, pensei que você queria me roubar, mano. Aí eu comecei a ficar bravo. Galera, esse aqui é tipo de uma espada. Acende dano, eu não quero. Esse aqui também. Deixa eu ver. Eu tenho esse spinner aqui. Eu vou ficar com eles porque eu gosto de spinner. Então eu quero uma coleção de spinner. Esse negócio aqui eu acho que é pra comer, se eu não me engano. E é muito do bom. E eu tenho aqui, mano, uns outros tipos de materiais diferentes. Gente, olha só. Eu tô pensando em fazer o quê? Um capacete? Vamos ver. Eita! Material diferente. Dá alguma coisa? Eita! É uma laranja? Peraí. Kelvin, tem uma laranja agora na cabeça. Olha isso. Uma laranja? Não, é laranja. Parece uma laranja, né? Ah, então eu vou te comer. Eu acho que eu vou fazer uma bota. Sai fora, mano. Não, 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 não. Se eu fizer... Dá pra fazer... Ah, bota... Diferente. Vou pegar, vou fazer. Ó. Ah, não. Essa é melhor. Ah, não quero essa bota ruim, não. Quero outra. Deixa eu ver. Galera, eu tenho mais esse aqui. Eu posso fazer esse capacete aqui. Ah, que alvinho. Que? E agora eu também sou abelha. Ó, vou te picar. Eu que vou te picar. Oh, nem te bati, mano. Qual é a tua? Ah, porque a abelha pica, esqueceu. Pronto. A abelha pica, né? Ah, então a abelha pica, 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 pica. Tá bom, parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Vai quebrar nossa armadilha. Nossa, quebrou minha bota, velho. Como assim? Meu Deus, a minha bota que tava dando um super mega ultra master proteção. Tá, eu tenho material aqui, ó. Desse aqui. Ah, esse aqui faz aquele lá, né, galera? Não, branco. Uou. Deixa eu ver. Ah, não ficou amarelinho. Que triste, que triste. Peraí, tem senso aqui, velho. Vamos ver. O que ele vai virar pra eu? O que eu posso jogar fora aqui, galera? É uma conquista, pelo menos isso. Vamos ver. Ah, não ficou amarelinho também. Ah, que triste, que triste. Tá bom, beleza. O que é isso, mano? Botas? Que não fica amarelinho também. Tem mais botas aqui? Não tem mais botas, que triste. Ah, peraí. Calma, 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 galera. Ó, mano. Tem uma botas aqui, tá? Muito legal. Eu sou abelhinha. Tá bom. Galera, bora lá. Que é o vinho? Bora lá. Vamos pegar esse tasbocão que quer comer tudo até a gente, mano. Tá, então eu vou matar com o meu infinito de spinner. Eu vou matar com o meu spinner aqui, ó. De cabeção, tá vendo? Olha aqui. De cabeça de... Ai, tu vai com o Ender. Ai, eita, 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 de Steve. Uh, queita. Toma. Ai, que amor. Eu consigo voar. Sério? Sim. Eu também. Ai. Ô, qual é a tua, sai? Peraí, peraí. Vamos bugar, Minecraft? Não. Ah, não. Não dá pra bugar. Oi. Morri. Morreu. Erreu. Peraí, desfigou meu arco aqui e bora. Uuuuuh. Caraca, mano. Hehehe. Matei, viu? Que é o vinho? Tá na casa da mamãe? Tá na casa da mamãe? Ai. Eu tô voando muito alto. Eu tô voando muito alto. Eu vou ficar muito longe. Tchau. Até me virei. Eu vou ficar escondido. Onde tá o que é o vinho? Não, eu vou ficar escondido. Onde você tá? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô na casa da mamãe. Só pode avisar. Olha o tanto de coração. Vamos pegar o que é o vinho agora. Peraí, eu tô sem capacete, né? Tem capacete aqui? Não, tem esse. Pronto. Opa, peraí. Opa, peraí. Opa. Já vai. Que isso? Não morre. Ha, ha. Você acha que você só tem aquele negocinho de bebê? E também eu tenho. Também tem? Safadinho. É, então eu vou beber de novo. Bebi. Por isso que eu vi, por isso que eu te achei. Tava aparecendo um negocinho verde. Eu não morro, eu não morro. Mano, como é que você não morre? Você acha que eu bebi aquele dano? Eu também bebi. Olha só o tanto de coração que eu tenho. Cadê o caminho? Eu dei aquele de 479 de dano. 479 de dano? Sim, em você. Eu vou pegar também super, 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 super aqui. Eu não morro. Mano, como assim? Matei. Ai! Tá, galera, deixa eu ver o que eu tenho de forte aqui. Ah, esse aqui, ó. O que se eu trocar? Calma aí. Ai, Kelvin. Como você é mau. Peraí, deixa eu trocar aqui. Ai! Tá doendo. Tá dodói. Ah, esse aqui é ruim também. Eu bebi aquele poção, tá bom? Sério? Sim. Nossa, acertei um monte, mas você não tá morrendo. Sai daqui. Peraí, bebe aquele poção. Bebe aquele poção. Tomei. Ah, seu favor, aquele poção, né? Aquele poçãozinho, né? Vem aqui. Uhul. Kelvinho, cocô, cadê você? Cadê você, na verdade? Acabei de te ver, é? Vem aqui, Vladimir, vem, vem, vem. Vem aqui, Vladimir, eu falei. Vem aqui. Vem aqui. Ai! Que chato! Vem, 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 vem. Não, 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 não. Uhul. Seu g Rafi também, né? Acaba um tempo. O quê? Acaba um tempo. Acabou o tempo. ai nem acabou o vídeo né galera até o próximo vídeo tchau calvinho tchau quem morre primeiro vai não vou ter que beber agora bebe bebe abre meu negócio ai vem aqui sai daqui não quero conversa contigo não mano conversa comigo aqui cara eu tenho uma conversa já sei eu vou ficar escondido pode ficar eu não vou atrás de você como você vai se esconder mano eu vou ah não acabou não não eu não tom sabe eu quero conversa contigo tá bom quero conversa contigo ai ai acabou a poção ai nossa, meu Deus do tempo sai fora não, não, din, da, não eu não vou deixar você matar não, não, não não, din, da, não safado acaba a pação também não, não, din, nam, não, din, nam, nan, 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 nan. toma Ai, também, também, também. Ai, tô meio dano. Safado. Eu sou seu pai, ó. Me respeita, moleque. Respeita eu que te matei um monte. Tuma, toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Ai, ai. Toma, 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 toma. você tem quantos ainda eu tenho 64 Nossa que monte eu tenho só mais um pouquinho você tem quantos eu tenho mais 10 mais um só trollei só tenho 19 eu acho que como assim mano tá tomando dano eu também não sei se me matar ai quase que foi que aconteceu aí eu acho que acabou a porção de alguém eu acho que eu tô bem mas é a última né até umas 18 eu acho que a game vai ficar morrendo tá uma poção não toma 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 vamos vamos na espadada não essa espada é muito forte né não falando sério eu tô usando a outra espada agora a outra nessa espada aqui é muito fraca falando acabou a poção acabou na espadada vai me pegar papai você tem quanto acabei acabou minha posição eu vou jogar joguei eu quero ir na espadada mas você vai ganhar de mim trola aí trola aí trola aí correu agoraえ lv